Mãe! Pai! Hoje é dia do meu jogo! Colete, colete, colete! Luta! Mãe! É urgente! Olha a frente! Passando! Passando! Lá, gente! Choque! Choque! Afasta! Olha, o Gabriel chegou aqui num estado extremamente crítico com uma parada cardíaca. O que você acha que vale a pena dar uma falsa esperança para os pais? Imagina a frustração que eles vão sentir se isso não der certo. Janine, eles vão perder um filho. Que frustração seria maior que essa? Você lembra quando a mamãe falou que ia ficar perto de você o tempo todo? Por isso que eu tô aqui, filho. Se tiver alguma chance, por menor que seja, a gente vai pedir pra eles tentarem. Vai dar tudo certo. Eu não quero assustar vocês, mas eu não posso esconder a verdade. A batalha tá só começando. Eu mesma me encarrego pra que tudo seja feito com a máxima segurança. Pra eu fazer o meu trabalho bem, eu preciso acreditar que o paciente vai melhorar. A gente tem que estar preparado pra qualquer resultado. É mesmo o pior. Mas eu não quero. Eu não vou me preparar pro pior. O segredo é que a fé tem que ser maior que o medo. stub DESPIR O que é aésia Uma dica parte da renda desse crime será revertida para o hospital do Graak. Doe você também! Imaginou como a inscrição pode ser recompensadora? Deixe-me mostrar o porquê. Ao clicar no botão de inscrição, você abre as portas para um mundo de infinitas possibilidades. De dicas e truques incríveis, há histórias inspiradoras que vão iluminar o seu dia. Temos tudo isso aqui, só à sua espera. Imagine nunca mais perder as últimas tendências, os truques mais legais e o conteúdo mais motivador que te deixa sempre inspirado. Parece incrível, não é? E é super fácil. Com apenas um clique, você se torna parte de uma comunidade incrível que é focada em crescimento, diversão e positividade. Então, o que está esperando? Aperte o botão de inscrição agora mesmo e vamos embarcar nesta jornada emocionante juntos. Seu próximo vídeo favorito está a apenas um clique de distância. Inscreva-se hoje e fique à frente da curva. Nós prometemos. Você não vai se arrepender. Obrigado por assistir e seja bem-vindo à nossa incrível família. Até o próximo vídeo.